Eu acho uma coisa, eu acho que agora a farsa está começando a ser desmascarada, está acabando o carnaval, parece que a farsa está começando a ser desmascarada agora. Eu acho que a farsa, gente que se dizia contra a corrupção, derrubadilma, contra os políticos tradicionais, não sei o que e tudo mais, eu vejo aí que tem gente que não quer se associar às raposas, às velhas raposas, posso dizer que nós somos um desses grupos, mas tem gente aí que quer se associar e tem se associado às velhas raposas. Então tem gente aí que está dentro do DEM, ou o DEM é coisa nova? No antigo PFL. Então acho que tem distinção, tem quem não quer se associar às velhas raposas e luta contra elas, e tem gente que quer se associar, quer aproveitar ali uma brechinha e tudo mais. Então acho que... Aí, 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 não, é para mim, é para o MBL, é para o amigo dele, é para o Rolivê, tem gente. Não, mas aí você me explica o seguinte, aí você me explica o seguinte, e isso é para o Emílio também, uma necessidade burocrática para você fazer parte da política institucional e você se filiar um partido, correto? Correto. Sim. Agora, isso não significa que você entrando no partido, você concorda com todo mundo que está no partido ou que você se entregou às velhas raposas? Você falou aí do Collor, por exemplo, né? O que é que beneficia o Collor? O discurso que demoniza a política. Porque, vamos lá, ah, o Collor roubou, ele foi lá por causa do Elba, escândalo do PC Farias, etc. Ah, não, mas a política todo mundo rouba. Aí o pessoal lá vai pensar o quê? Bom, pelo menos na época do Collor, aqui na nossa região, nosso estado estava bem. Pelo menos ele dava aqui uma bolsa aqui, bolsa colar, ou ele fazia alguma escola aqui, construiu um hospital ali. Quando você iguala todo mundo por baixo, é isso que acontece. Você elege os mesmos, porque aquele coronel, o Renan Calheiros da vida, a corrupção dele não vai mais importar. Porque o que vai importar é o que ele está trazendo ali, ele é o paizão do estado, ele está trazendo... Quando você nivela todo mundo por baixo, é isso que acontece, Emílio. Pensa comigo, Kim, pensa comigo. A gente rouba o Wi-Fi. É gostoso roubar o Wi-Fi, não é? O Wi-Fi quando você vê... Eu uso na praça, eu uso na praça, hein? Não é gostoso quando você vê o Wi-Fi. Imagina você pega um Wi-Fi e tem um Wi-Fi aberto, você fala, ah, que delícia. Imagina dinheiro público. Imagina aqueles bilhões da Petrobras. Imagina a tentação que é você chegar lá e ter aquela grana. Aí é que está, Emílio. Por isso que você privatiza. Porque aí já não está mais sujeito a conchave político. Porque o ser humano não é santo e a gente quer um santo. A gente quer um cara que seja um cara perfeito. A gente procura aquele político, pá, eu sou pai de família, eu tenho não sei o que e tal. Então esse é que é o problema. Só que esses caras, eles sabem como funciona o jogo e sabem como manter, como manobrar a galera. É o caso do Supremo com o negócio do Renan. Falou, ó, a boiada precisa ficar lá, porque senão a boiada vai quebrar tudo. Porque nem os caras quebraram aqui, não. Vocês que quebraram aí na Fiesp? Foi. Parabéns, hein? Foi, Carioca. Aí morre, viu? Aí morre você, o Guilherme Mons. Parabéns a vocês. Porque numa dessa morre outro câmera da Band, de outra TV, vocês não assumem. Vão tudo chorar lá no tribunal. Agora, assim, eu acho que o Quinto está errado. Eu acho que está errado. O que é um partido? É um agrupamento de pessoas que têm minimamente as mesmas ideias. No Brasil isso não existe. Se não, ia para um outro partido ou... Porque escolheu logo o DEM, o PSDB. Esses partidos maravilhosos, honestos, onde não tem corrupção e tudo mais. Então, assim, se fez uma escolha, tem que arcar com o ONU. Fez a escolha de estar com o Temer, de estar com o Cunha. Tem que arcar com esse ONU. Estar com as velhas raposas de sempre, entendeu? Então, acho que as coisas precisam ser ditas aqui. Existe, sim, e isso é preocupante, os velhos políticos sabem muito bem manipular, através da mídia, todo um movimento. E eu vejo que o MBL foi esse título, foi o bonequinho ali que foi utilizado nesse processo recente agora. Não tenho dúvida disso, não. Você tem partido? Meu partido é o povo, é a luta. Não sou filiado a nenhum partido político. Não, meu partido é o povo. Eu não sou filiado a nenhum partido político, eu sou de um movimento social, entendeu? Mas eu não critico quem é filial. E vão lá atender o que o PT pede, o PC do B pede, o Andina Feghali... É um direito democrático. A pessoa se filiar é um partido, não tem problema. Agora, assim, se escolher um partido conservador de direita, aí tem que arcar com o ONU. O problema não é que é um direito, o problema é que é um dever. O problema é que é um dever. Eu defendo, por exemplo, que você pudesse se lançar com uma chapa formada ali, como a gente tem o sistema proporcional de lista aberta, independentemente do partido político. Você junta ali quatro, cinco, seis pessoas para formar o coeficiente eleitoral e você se lança deputado, se lança vereador, se lança senador, enfim. Isso é um dever, isso não é um direito aqui no Brasil. Isso aqui você é obrigado a ter um partido político, não é como na Espanha, por exemplo. Não é como na Alemanha, por exemplo. Para você se lançar, você tem que ter um partido político, faz parte do jogo democrático, entendeu? Não, porque não é o jogo democrático, é do jogo democrático brasileiro. É o jogo democrático. Agora, assim, você escolher o que há de pior na política, aí já é demais. O que há de pior na política é de pior na política. O DEM é PFL, é ditadura militar, é os latifundiados, entendeu? Latifundiados é crime? É PT, você não fala do PT? Latifundi é crime? Ah, fui lá e cometi um latifundi. Qual que é o problema do cara ser latifundiado? Calma, 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 calma. E o PT é o que? Responde, eu tô te perguntando, PT. Sei que você é o raivoso que dá turma. Eu sou eu. PT é o que? Você falou do DEM. Você não trouxe o filé hoje, entendeu? O PT presta? Não, 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 calma. O DEM eu sei que não presta. Eu acho que todos os partidos, todos os partidos são criticáveis. O objetivo, amigo, sem dar a lâmpada. PT presta ou não? O PT é um partido, que é o que? Branco no preto? É lógico, seja um homem, porra. Você tá sendo maniqueísta. Maniqueísta, cacete. É um pensamento reducionista. O PT é o que, irmão? O PT é o que? É um partido. Que partido? É o que? É santo? É um partido. Não, não é santo. É bom. Que santo? É a salvação do país, o PT, irmão. Não é, não existe salvação. Não existe ele. Existe ele. Não, vamos lá, não, deixa ele. Não, não, vamos ver. Eu quero ouvir. Tem um que vai salvar. Quero ouvir. Tem um que vai se lendo. É, pilhou e não fala. E aí? Quer que eu te responda? Quer que eu te responda? O partido, o PT é um partido, na minha opinião, de centro-esquerda, que tem diversos vícios, diversos erros. O DEM é de direita, declarado, conservador. Não, não, não importa o direito ou esquerda. Você falou que DEM é um partido que faz as várias raposas. Você tem que classificar, entendeu? E o PT é um partido do quê? Mas deixa eu só entender. O problema é ser de direita ou o problema é ter político corrupto? O problema é ser de direita, ser conservador e ter político corrupto. Então, se o problema é ser de direita ou conservador, é um problema ideológico seu. Não é um problema, aprenda, porque conservar é conservar as leis que tem no seu país. Coisa que vocês não respeitam. Quem não respeita são vocês que deram impeachment aí, deram um golpe, entendeu? Ué, por que vocês querem o Fora Temer, então? Não conservaram as leis. Então, por que vocês querem o Fora Temer? Na Constituição de 88, tá lá, ó, direito social, sabe assim, garantindo tudo isso. E a PEC 55, que os meninos aqui do MBL foram lá, os garotos de recado foram lá e apoiaram, entendeu? Então, vamos lá. Apoiamos mesmo. A PEC 55 vai retirar, e eu acho o seguinte, ó, vocês aqui vão se responsáveis. Quem tá ouvindo aqui, ó, tem que responsabilizar, né, essa turminha do MBL aí, do Vai Pra Rua, do Revoltado Online e companhia, o Carioca também, por defender essa proposta. Ah, o Carioca também. Pode defender essa proposta, ó, gente, ó, vai morar em Cuba, irmão, lá não tem net. Me dê a passagem, me dê a passagem. Ó, PEC 55, é PEC, ó, pra que tanto ódio? Não, eu te dou a de ida. Pô, Carioca. Te dou a de ida, porra. Espeça direito a ida, calma. Ó prazer, te dou a de ida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma coisa um pouco... Vamos fazer a Vaquina e velha, te manda passar pra vocês, cara. Vamos, bora. Vai fazer um pai rebom lá, pô. Eu posso pedir um pouco de calma pra vocês. Eu tô calmíssimo. Honestamente, eu entendi a linha de raciocínio do Carioca. Honestamente, eu entendi a linha de raciocínio do Carioca. Quando você criticou o Quim... O que eu quero dizer é o seguinte. Você falou das velhas raporras. Eu vou compartilhar o que tem. Você acha que o Temer tem que cair? É a mesma coisa, cara. Você acha que o Temer tem que cair? Claro. Então por que a Dilma não pode cair? Por que foi o golpe, então? Ah, Dilma, qual o apelido da Dilma da Onda Breche? A Dilma? Ela pediu dinheiro pra Glaze. Qual o apelido da Onda Breche? Eu, Nisse Guerra, a melhor amiga da Dilma. Ela pediu 4 milhões pra Glaze. Ela tá na lista do Debreche. Cara, o Temer tem que cair também. O Temer tem motivos concretos. O Temer tem que cair, entendeu? Houve um golpe contra a Dilma. Você não honra tua chota, sabe por quê? Você falou alguma coisa aqui e você apanha dos seus brothers. Houve um golpe contra a Dilma. E pra nós reestabelecer a democracia, é com o pacto democrático, é com eleição, é com escolha popular, entendeu? Cara, mas impeachment é pacto democrático, amigo. Deixa eu falar. A mulher saudava a mandioca. Deixa eu falar uma coisa.